tenha açafrão sempre em casa e livre se destas cinco doenças olá meus amigos tudo bem com vocês sejam bem vindos ao nosso canal você tem o costume de consumir açafrão tem ele em casa não pois deveria ter descubra no vídeo de hoje o porquê o açafrão é um corante aromático especiaria e remédio popular de cor laranja vermelhado com cheiro forte e penetrante ideal para muitas preparações culinárias se trata de uma espécie amplamente utilizada em nossa cozinha para dar cor e sabor aos pratos porém esse condimento extraído especificamente dos estigmas da flor da planta de açafrão contém muitos compostos com propriedades medicinais pouco conhecidas em nós vamos desvendá los hoje ele é usado por séculos como um remédio natural embora já foi tão caro que apenas poucos ricos podiam dar ao luxo de ter em seus kits de primeiro socorro curioso não é mesmo agora vamos conhecer os benefícios deste ingrediente tão poderoso favorece o sistema digestivo se você usar o açafrão como tempero na comida estará aproveitando muitas das suas vantagens graças aos seus componentes amargos ele consegue estimular o sistema digestivo aumentar secreções salivares e gástricas também por ter uma substância chamada crocetim ajuda a estimular a produção de bilhas impedindo o aparecimento de pedras ou cálculos bilhares recomenda se consumir 0,5 gramas de açafrão antes das refeições sem exceder 1,5 gramas por dia reduz dores menstruais está provado que nos tempos antigos o açafrão era usado para aliviar a dor menstrual pois é um potente antiespasmódico e acima de tudo é muito bom para os sintomas pré-menstruais ele favorece durante todo o ciclo beneficia o fluxo e previne câimbras uterinas você pode consumir 0,5 gramas de açafrão em 200 ml de leite ou água quente até duas vezes por dia é um poderoso antioxidante o principal componente desta especiaria é a crocina um antioxidante natural que elimina os radicais livres responsáveis por causar o envelhecimento das células sendo responsável pela melhora da saúde em geral e o melhor não precisa consumir muito para aproveitar essa propriedade sendo também muito bom para a memória pois ajuda a melhorar as habilidades cognitivas e de aprendizagem assim como um ótimo complemento para aqueles que sofrem de estresse nervos e ansiedade para os dias em que você está muito estressado beba uma xícara de chá feita com 0,5 grama de açafrão por 250 ml de água fermente melhora a visão a visão está intimamente relacionada ao sistema nervoso portanto o açafrão é muito bom para evitar alguns problemas de visão ele possui um composto químico chamado safranal que dá o aroma característico responsável por retardar o processo de degeneração das células receptoras de luz apresentando uma melhora das funções dos vasos da retina e vasos sanguíneos dos olhos trata doenças cardiovasculares é um bom preventivo para doenças cardiovasculares pois é usado desde a antiguidade para tais propósitos devido à crocetina o pigmento vermelho do açafrão e reduz o colesterol favorece a nutrição dos capilares sanguíneos e melhora a aterosclerose recomenda se consumir diariamente para proteger o coração é um suplemento para quem tem diabetes aqueles pacientes que sofrem de diabetes tipo 2 podem aproveitar os benefícios do açafrão em vários aspectos por exemplo ele ajuda a proteger seu coração dos danos que são produzidos nos nervos pelo excesso de açúcar no sangue ea prevenir problemas na visão algo frequente nesta doença é anti cancerígeno os flavonoides e beta carotenos do açafrão retardam o crescimento de tumores prolongam a expectativa de vida e reduzem os danos nos rins causados por alguns medicamentos têm propriedades antidepressivas e sedativas por suas substâncias sedativas e aromáticas o açafrão é um ótimo aliado no combate à ansiedade e o nervosismo também ajuda a eliminar a depressão em casos leves e moderados por causa de suas propriedades também é prescrito como remédio para insônia e distúrbios do sono além de ser muito bom para atletas o açafrão consegue aliviar a fadiga e a inflamação dos músculos de competidores atletas e profissionais ele não serve apenas para colorir os pratos e dar um gosto especial também melhora a nossa saúde aliviador relaxa o corpo ea mente assim como previne doenças você já conhecia esses benefícios do açafrão comenta aqui embaixo se conhece outro benefício além desses vamos adorar saber se você gostou do vídeo inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos também clique em gostei para nos incentivar te esperamos no próximo vídeo tchau 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 Tchau